Pior, eu estou apresentando o programa, o teste de fidelidade, senhor Pedro, pode entrar? Não me lembro se o cara chamava Pedro. Eu falei, senhor Pedro, pode entrar. O senhor faz o quê, senhor? Ah, eu sou atendente de mesa. Ah, que bacana, atendente de mesa. E o senhor, nos fins de semana, o senhor faz bico? Eu falei assim, ele falou, não, senhor, pelo amor de Deus, pá, não faço não. Mas eu falei, eu já fiz, quantas vezes, quando eu comecei a minha carreira, eu fazia muito bico, fazia bico ali, fazia bico lá, tal. O senhor não faz bico? O senhor pode fazer, mas eu não faço, pá. E a plateia? Mas qual é o problema de fazer bico? Qual é o problema? Eu falei, eu estou dizendo que eu não faço, pá. E o cara começa a ficar puto comigo, a plateia rindo, rindo. Falei, pô, o que que é? Ô, João, tu volta lá e chama boquete. Aqui bico é boquete. Aqui fazer um bico para vocês é biscate. Então, para eles é biscate. Eu falei, então não diga biscate no Brasil, pá.